Muitos seguiam a Jesus, não sabendo se todos seguiram a Jesus, mas muitos seguiam a Jesus, porque tinham necessidade que acontecesse alguma coisa na vida deles, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E quem é que não tem necessidade nos dias de hoje? Quem é que não tem pelo menos uma necessidade nos dias de hoje? Irmãos, quando nós falamos de filhinho, já é a última hora. Quando falamos de condenação e salvação, não tem como descrever, olha o que eu vou falar aqui, não tem como descrever tamanha tristeza e lamento daqueles que não se encontram com Jesus. Mas por outro lado, não tem explicação também, tamanha alegria e gozo daqueles que vão encontrar com Jesus, e vou estar com Ele, pátria, como sempre, lá na glória, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus Cristo! Santo, 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 Santo. Não tem como descrever a alegria. O Senhor me revelou algo muito profundo, Deus. Aleluia! Esses dias para trás, só que eu não vou falar para os irmãos, não, porque eu estou em oração. Se o Senhor revelou para mim, Ele pode revelar para outros também. Eu não posso falar Tem coisas que a gente tem que ficar calado Deixar Deus agir Não posso falar Não vou falar aqui nesta noite Mas eu espero, irmãos, que dentro de pouco tempo A igreja vira outra Eu espero que através desta revelação Se não mais for a revelação pra mim Que eu estou pedindo a ele pra revelar Mais ou menos, especificamente, as pessoas Que deverão receber a revelação também E a igreja não será a mesma Quando esta revelação chegar Vocês vão ver a mudança que vai acontecer dentro da igreja A igreja não pode ficar do jeito que está, não, irmãos A igreja não pode permanecer do jeito que está, não, irmãos Se falar de pecado, a pessoa sai da igreja Se falar de edutério, a pessoa sai da igreja Se falar de constituição, a pessoa sai da igreja Se falar de mundo mesmo, a pessoa sai da igreja Mas só vai entrar os amados e revintos do reino dos céus Só vai entrar os verdadeiros da verdade Que agora o Senhor tem a espírita da morte Eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar O pecado não entra no céu Enquanto o Deus não entra na morte do céu O modernismo, o modernismo não entra no céu Eu vou pregar Eu vou pregar porque foi assim que eu aprendi Eu aprendi que pra entrar no céu e morar com Jesus Com a vinha com Ele pra todos Sempre tem que ter santificação Tem que santificar o corpo, a alma e o espírito Eu vou pregar O dia que eu não puder pregar na igreja mais Eu vou pra praça, eu vou pras ruas Eu faço trabalho também de culto ao ar livre De me convidar, eu vou pregar também E vou falar a verdade Porque a verdade, ela vai prevalecer Enquanto nós falamos a verdade O diabo cai por terra O diabo é levantado na vida de alguém Porque o diabo ele fica escondido na vida da pessoa Escaravizando a pessoa Pra levar a pessoa lá para as profundezas Mas não vai levar nenhum Porque ele tá sendo esmascarado Ele vai ser desmascarado Pelo poder da palavra Porque a palavra vai ser pregada É a palavra, é a palavra, é a palavra Que tem validade É a palavra que tem validade Eu vou pregar Muita gente que não ouve pregação assim mais Será porque ele Ele tá acontecendo, irmãos Será que o pecado vai falar mais alto do que a verdade? Será que a palavra de Deus não fala em mais nada? Mas eu vou pregar Eu vou pregar Quem quer morar no céu? Quem quer morar no céu? Quem gosta de ouvir a verdade? Quem vive a verdade? Quem gosta de viver a verdade? Muitas vezes, irmãos, um fala uma coisa do mar Outro fala uma coisa do outro Discuta de um mar Outro discute de outro Mas o outro pecado Ninguém quer falar o outro pecado É isso que o diabo quer mesmo Ele tá montando o pecado dentro da igreja Ele vai esfriando a igreja Daqui a pouco o irmão não quer orar mais Daqui a pouco o irmão não quer orar mais Daqui a pouco o irmão tá indo perto Ele tá em cima do orar A irmã tá te continuindo Ele tá em cima do orar Tá fazendo coisas terríveis Ele tá em cima do orar Mas há poder do sangue em Jesus Satanás está derrotado Tá derrotado O espírito do portado Demônio do pecado Tá derrotado Debrado e derrotado E alguém que ouve Precação contra o pecado Ele fala em mistério com Deus Mas tem outro que vem da revoltada Mas tem aqueles que são tocado Meus filhos do santo senhor Eu reconheço o meu erro Eu reconheço o meu pecado Hoje o senhor falou comigo Já há muito tempo Eu não ouvia ninguém falar comigo O senhor não sei alguém Mas o senhor hoje falou Eu arrependo dos meus pecados Porque eu não quero escuridão Eu não quero ir para as trevas Eu quero andar na luz Eu quero estar na luz Meu senhor Para todo o sempre Eu quero orar no céu Eu quero consertar Eu quero consertar Essa noite É a noite do conserto Essa noite É a noite da renúncia Essa noite É a noite do conserto Com aquele que pode te perdoar A noite do conserto Com aquele que pode te justificar Talvez alguém olha o erro de alguém Só fica falando Comentando com alguém Não tem coragem De me dizer Agora me dá uma palavra Para que o senhor possa me usar Para que aquela pessoa Aquele irmão Aquela irmã Possa se reaver E voltar novamente Para a presença do senhor Hoje é muito diferente Não fala daquilo Que fala daquilo Na hora de ajudar Não chega no meio Quando a pessoa cai Ai a fulano de tal Caiu no meio do céu Ai irmão Caiu no meio do céu Misericórdia Meu Deus do céu Aí vai Conta para o outro Conta para o outro Conta Daí a pouco O nome da irmã Está contaminado Não irmãos É só chamar o irmão Ela caiu Mas Deus vai levantar a ela Ele caiu Mas Deus vai levantar a ele Vamos fazer uma campanha De relação Vamos parar por ele Jesus está vindo Jesus está voltando Ele está conosco no caminho Ele está conosco no caminho Vai continuar conosco Porque nós vamos esforçar E a obra de Deus Vai continuar Na fila dela Na fila dela Porque é uma arma Para Jesus Você sabe o valor Da sua alma Eu sei o valor Que tem a minha alma Todo dia eu quero ver Você lembra a frente Onde Jesus te tirou Lembra? Você está lembrado De onde foi Que ele te tirou? Você é como eu Vivia com um copo De cachaça nas mãos Copo de bebida Jogos Maradões Coisas terríveis Jogos Você não lembra De onde o Senhor Te tirou o lama? Você não lembra De onde você saiu não? Eu era Pesado Terrivelmente em pecado Você também Nós levávamos Um fato pesado Mas o fato Que nós levamos agora Ele é leve O jogo de Jesus É leve É suave Para nós carregar Para nós levar Porque é Ele Que vai nos ajudar A carregar o nosso trabalho É muito sério Não vou falar Como já disse Mas Deus Irmãos Ele vai esclarecer A igreja Vai virar outra Se eu falar O mundo inteiro Vai ficar contra mim Se eu falar O mundo inteiro Vai ficar contra mim Mas Deus Vai chamar a atenção De alguém O mesmo Deus Que chamou a minha atenção E eu recebi De bom grado No passar dos tempos Os irmãos Vai descobrir o que é Não vou falar Mas os irmãos Vai descobrir Os irmãos Vai descobrir O que é Que Deus revelou E é revelação Profunda É revelação Profunda Eu não posso falar Não Mas Deus Ele vai revelar Aqui For de direito Receber a revelação Deus vai revelar E é um anjo Que está na igreja Quando O apóstolo Lá na ilha de Pátio Recebeu Aquelas revelações Tremendas Da parte do Senhor Para levar A revelação A igreja Ele falou Com o obreiro Da igreja Foi? Foi o obreiro Que o ódio falou Foi ou não? Falou com quem? Com o pastor Então irmãos Deus é poderoso Para fazer a obra Deus é poderoso Ou não é? As horas vão embora Quem recebe esta palavra Esta noite é a noite É a noite de você olhar para dentro E você fazer um exame de autoconsciência E saber como que está a sua vida Diante de Deus esta noite Não tenha vergonha Faça um conserto E com Deus Que a partir de hoje A sua vida será completamente diferente Na presença dele Aqueles que se humilham Serão exaltados Diz a palavra de Deus Mas aqueles que se exaltam Serão humilhados Fique sobre os seus pés Quem recebe esta palavra Quem recebe esta palavra Nesta noite? Eu vou pregando por aí Irmãos Aonde me convinar eu vou Esta palavra aqui Que foi pregada Não é minha Quem falou conosco aqui Foi o Espírito Santo de Deus Porque o maior interessado Na minha e na sua alma É o Senhor Jesus Cristo É Ele que vai falar É Ele que vai agir Irmãos Eu já quero orar Pelas pessoas enfermas Mas pode ficar no lugar Onde você está aí Feche os seus olhos Deixa eu perguntar primeiro Quantos animos É portador de alguma enfermidade? Deixa eu ver Arrgão de sua mão Fico vergonha lá Isso tudo? Meu Deus Jesus vai curar vocês Tudo aí instantaneamente Acredito nisso? Não acredito? Eu vou pela sua fé Pela minha fé Jesus vai te curar aí agora Diga Senhor Jesus Queima agora Toda enfermidade Espírito Da enfermidade Saia 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 Em nome De Jesus Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Todo mundo de olhos fechados São os obreiros com os olhos abertos Os obreiros não vão fechar os olhos não Se a espada cortar e tiver alguma coisa escondida aí Cair pro terra Os obreiros já estão atentos Feche os olhos Se você sentir, olha De colocar uma das suas mãos No local da enfermidade Coloca Você vai perceber Junto com a sua mão Que a mão Tinha uma outra mão aí também Você vai perceber Uma outra mão Te tocando aí A mão de Jesus Não abra os seus olhos Por nada não Não abra os seus olhos Por nada não Irmãos, eu sei De agora Já foi embora Mas eu não abro mão De orar por você Aqui nesta noite Porque Jesus Ele vai te curar Não vou poder te entrevistar Perguntar qual foi a enfermidade A qual que teve Você sofrida Mas Jesus Ele vai te curar Aqui nesta noite Quem tinha problema De diabetes Quem tinha problema De diabetes Vai fazer o exame Depois Não vai constar mais nada Jesus vai trocar O seu sangue Aqui nesta noite Se tem alguém Que tinha problema De leucemia Jesus vai trocar O seu sangue Não tem leucemia Mais não Quem tinha coroços No corpo Ele vai desaparecer Ele agora Instantaneamente Quem tinha Infermidade intestinal Vai desaparecer Ele agora Quem tinha problema De coluna Quando começarmos A orar Pode fazer aquilo Que você não podia fazer Porque Jesus Já te trocou Já te curou E já tem pessoas Seguradas aqui Nesta noite Me diz a voz Do Espírito Santo De Deus Que já tem pessoas Curadas aqui Nesta noite Jesus já trocou Em pessoas aqui Através da administração Da palavra Da palavra Poderosa Da palavra Poderosa Jesus já te curou Aqui nesta noite Fecha seus olhos Vamos orar A igreja Vamos orar Fecha os olhos A oração A medicina De Deus A oração Que move Que é seu nosso Deus Fecha os olhos Não abre os olhos Para nada Só sinta a mão De Jesus Te operando Vamos orar Toda a igreja Orando o povo PP portal O povo que glória Fica a Deus aqui Aleluia Glória a Deus Aqui Vamos orar Ó Senhor, soja o nome das pessoas daqui agora, continua curando, Senhor, continua curando. Toca, Senhor, nos rios desta pessoa agora, toca, Senhor, nos pígados, no pígado desta pessoa agora. Toca no intestino agora, Senhor, toca, Senhor, passa a desaparecer os caroços, os solos, ó Pai, passa a desaparecer. Ó Deus querido, ó Deus amado, ó Deus, Senhor, minha, a eternidade no sangue, o diabete já sumiu, já sumiu. Olha Jesus te tocando aí agora, meu irmão, olha Jesus te tocando aí agora, meu irmão, pode procurar a eternidade, vai procurando, vai procurando, vai apertando, vai fazendo aquilo que você não podia fazer. Se era problema de coluna, começa a se levantar aí agora, começa a bater os seus pés no chão, já não dói mais nada, já não dói mais nada, Jesus já se curou, vai receber, vai receber. Você que tinha problemas na garganta, você que tinha problemas na garganta, você que tinha problemas de saúde, vai recebendo a cura, Jesus já te tocando aí agora, Jesus já te tocando aí agora, vai receber, vai receber. Saia, espírito da infernidade, sai da bola desta pessoa, sai dos rios desta pessoa, sai do coração desta pessoa, sai do coração desta pessoa, sai da, sai das pernas, sai dos braços, sai do sangue, sai da. Em nome de Jesus, toda a legião do inferno, vai cair por terra e satanás, dá o segredo de derrota, satanás, não adianta dias poder, é espírito da morte, é espírito da morte, é espírito da morte, é espírito da morte, é espírito da morna, cai por terra e a morna, derrota, satanás, derrota, cai por terra e a morna, toda a alma da vida, sai, sai da vida desta pessoa, toda a enfermidade, sai, sai da garganta, sai do intestino, sai do estômago, sai do zéuco, sai do zéuco, sai, vai procurando, vai apertando aí, aonde não podia apertar, vai fazendo o movimento que você não podia fazer, vai fazendo o movimento aí agora, vai fazendo, Jesus já te deu, Jesus já te deu a vitória, não tem mais infernidade, não tem mais nada, todo mundo agora sai, todo mundo agora sai, 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 vai expulsão da igreja, sai, 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 espírito de verdade, você já está derrotado, você já está vestido, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus, aleluia, eu não vou chamar as pessoas aqui na frente não, não, não se, conte o testemunho aqui depois, Com o nome do Senhor se glorificar Tem pessoas que ficaram curadas Antes da oração Conte o seu testemunho aqui Com o nome do Senhor se glorificar Vai lá fazer os exames, vai lá Marque os exames Lá pede o médico lá uma teria de exames Pode fazer Não vai custar mais nada não Jesus já te curou aqui nesta noite Jesus já te deu a vitória nesta noite Pode se acertar meus irmãos Jesus já fez a obra da sua vida Nesta noite Eu não vou prolongar mais irmãos Porque as horas já foram embora Ainda bem que o irmão já fez as ofertas Nós vamos tomar mais tempo Nós vamos voltar a palavra para o pastor Cleio Quero novamente agradecer o servo de Deus Por ter nos convidado Para estar aqui Quero agradecer a Deus primeiramente Porque ele primeiro me deu a oportunidade De estar aqui E em todo lugar que eu vou irmãos Eu vou com muito prazer Com muito prazer Para fazer a obra de Deus Mas quem faz a obra é o Senhor Eu não sou nada Ninguém é nada Mas quem faz a obra é Jesus É Jesus ou não é? É Jesus Quem recebe a vitória nesta noite Dá glória a Deus É Quem dá com a sua fé aumentada Aqui nesta noite Dá glória a Deus É Deus abençoe a todos vocês Irmãos Que foi um prazer Conhecer mais um recorde Do Senhor Que está se preparando Para morar com o Senhor Então se assuste nós Quando alguém pregar contra o pecado Porque Deus vai usar Uma aqui e outra ali E a guerra vai continuar travada Deus vai levantar um bocado De João Batista Ainda nessa terra Para combater E resistir até o sangue E combater o contra o pecado Está chegando já Está chegando a resistência já Mas o combate vai continuar E o nome do Senhor Vai continuar sendo glorificado Vamos entender o pastor Cleito Com palmas, palmas, palmas Para Jesus E nós não tem mais nada Agradecemos a todos Mais uma vez Se tem alguém que queira sentar Jesus Voltar para Jesus nesta noite Se tem alguém aqui na frente Jesus está te chamando Tem alguém? Não tem? Então vamos fazer a oração da fé Vamos estar te servindo Para que você saia daqui E saia desfeito Amém? Levanta isso Para os seus filhos Agradecer a Deus Abençoe a todos Muito obrigado a todos Muito obrigado Pastor João Carlos Deus abençoe o Senhor Vamos orar Senhor nosso Deus E nosso Pai Eis a intenção Que te dão ao Pai Que venha nessa noite O Pai Para alcançar O seu favor O seu milagre Alcançar As suas bênçãos O que é o Deus É maravilhosa Para a nossa vida Muito obrigado a este povo Obrigado a essa família Por parte Pertenceira Pelo pastor João Carlos Ó Deus Obrigado por tudo Nos abençoe Em nome de Jesus Amém? Vamos despedir A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Continua sentado Meus irmãos Já vão ser Amém? Fica sentadinho Amém? Para que você saia Desatisfeita Não tenha pressa Amém? Já fica Já vão ser Amém? Amém Jesus